Vamos juntos celebrar o regresso à normalidade com a comemoração do Dia de Portugal no 3º Lusofonia Festival em Brampton, com entrada grátis nos dias 4 e 5 de junho no Gage Park em Brampton. A programação começa a 4 de junho com o Issar da Bandeira na Câmara Municipal e no Gage Park a partir das 13h no sábado dia 4 e das 14h no domingo dia 5. Diversas atrações musicais já estão confirmadas. Jorge Ferreira e Banda, Starlight, Tiago e Karma Band, Décio Gonçalves, T-Dot Batu, Tropicana Queens e muito mais. Divirta-se também com o Festival Folclórico, Feira Gastronómica, entretenimento para as crianças e muitas surpresas. 3º Lusofonia Festival, comemora connosco o Dia de Portugal em Brampton nos dias 4 e 5 de junho no Gage Park. 4º Lusofonia Folclórico 7º Lusofonia 5º Lusofonia 6º Lusofonia